Fala aí, beleza? Xande aqui para mais um desafio de geometria plana. Deixe seu like para ajudar o projeto gratuito. Vamos que vamos! Encontre a área pintada de azul. Vale ressaltar que nós temos três semicircunferências e uma circunferência. Circunferência em vermelho, semicircunferência em azul, semicircunferência em laranja e semicircunferência em preto. Queremos saber a área pintada de azul. A é centro da semicircunferência em azul, B é centro da semicircunferência em preto e C é centro da semicircunferência em laranja. Pause o vídeo, tente resolver e deixe sua solução aqui embaixo. Bom, qual é a ideia para encontrar a área pintada de azul? Eu tenho a semicircunferência maior, que é a semicircunferência em preto, certo? Seria essa região aqui, se eu pensar agora no semicírculo. Veja, na região interna em relação a essa semicircunferência. Então, a gente tem toda essa região aqui, em vermelho. Nós conseguimos calcular a área desse semicírculo, certo? Basta fazer πr² sobre 2. O raio, na verdade, a gente tem. Já vou falar sobre isso, tá? A gente tem o raio. Beleza? A gente tem o raio porque dá para encontrar o diâmetro aqui. A partir daqui você encontra o diâmetro, automaticamente você encontra o raio. Bom, o que nós podemos fazer? Pegar essa área aqui do semicírculo maior, ou seja, do semicírculo preto, e retirar o que a gente não quer. O que a gente não quer? Isso aqui engloba tudo, certo? Agora vamos retirar o que não nos interessa. O que não nos interessa? A região branca ali da figura, ou seja, a área desse semicírculo aqui, eu vou colocar em verde, a área desse semicírculo não nos interessa. Toda essa região aqui não nos interessa. A área, vou colocar agora em amarelo, desse semicírculo aqui, também não nos interessa. E a área, vou botar em laranja mesmo, desse semicírculo aqui, também não nos interessa. Ou seja, a área do semicírculo verde, a área do semicírculo laranja, e a área do semicírculo amarelo. Nossa, essas coisas não nos interessam. Beleza? Então, qual é a ideia? A ideia vai ser fazer a área do semicírculo maior, pega esse cara aqui, semicírculo maior, vermelho, tudo, e aí começa a retirar o que a gente não quer. A gente não quer verde, amarelo e laranja. Retirando isso, sobra apenas a parte em azul. Entendeu a estratégia? Então, vamos lá. Para calcular a área de um círculo ou semicírculo, a gente precisa basicamente do raio. Nós temos o raio do semicírculo em verde. Aqui o raio. Já que A é centro, então, 2 ali, né? Enfim. Nós também temos o raio do semicírculo laranja. Como C é centro, isso aqui é raio. Ou seja, vale 1. O problema é, quanto vale o raio do semicírculo agora, né? Em amarelo. Ou seja, quanto que vale esse pedaço aqui? Opa, peraí que não ficou muito legal. Deixa eu melhorar. Deixa eu melhorar. Agora sim. Quanto que vale esse pedaço aqui, ó? E aí? Então, a questão é um pouquinho complicada, né? Porque a gente não tem esse raio. Ou seja, o objetivo vai ser encontrar esse raio e aí sim fazer o que a gente tem que fazer. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo é encontrar o raio. Vou voltar a figura aqui, então. Voltei. E, beleza. Olha só o que a gente pode fazer aqui. Olha esse triângulo que eu vou montar. Eu vou ligar os centros. Geralmente, quando você tem circunferências tangentes, é muito interessante você ligar os centros das circunferências que são tangentes, tá? Isso geralmente é legal. Não, peraí que não ficou muito maneiro. Deixa eu ver mais perto aqui que eu sou cego. Opa. Eu ia falar que ficou melhor e escorregou. Agora sim. Beleza? E vou formar um triângulo aqui, ó. Ou seja, eu estou ligando os centros, tá? Porque todo mundo é tangente. Geralmente, isso é a ideia para resolver um problema desse tipo. Aqui, ó. Tem um ponto de tangência aqui, ponto de tangência aqui e ponto de tangência aqui. Geralmente, esse é o caminho. Na verdade, eu vou ser sincero com vocês. Todas as questões envolvem tangência entre três circunferências. Enfim, a ideia... Não é bom falar sempre, né? Mas, usualmente, o objetivo... Você consegue encontrar o objetivo fazendo isso, tá? Bom, nós temos esse triângulo aqui, ó. Nós temos esse triângulo aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Vou ligar também... Esse segmento aqui, ó. Que é o centro desse círculo aqui, né? Dessa circunferência. Com a semicircunferência... Eita! O shift não pegou. Olha lá. Aí, ó. Vou ligar também. Com a semicircunferência em preto, né? Que B acaba sendo o centro. Beleza. Beleza. Bom, essa figura aqui é um pouco bizurada. É um pouco bizurada, né? Isso me lembra a relação de Stewart. Já ouviu falar sobre a relação de Stewart? Importante, né? Vou colocar aqui pra vocês a relação de Stewart. Se você ainda não estudou isso na vida... Dá uma pesquisada aí. Dá uma estudada. E eu vou colocar aqui pra vocês... A relação de Stewart. Pra quem já estudou isso na vida e quer relembrar... Em vez de eu sair aplicando em um maluco... Acho que vale a pena eu pegar aqui e jogar aqui pra vocês. Certo? Então, deixa eu fazer o meu Ctrl-C, Ctrl-V. Aí, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Já montei aqui. Beleza. Tá aí, ó. Relação... Acho que aqui eu vou sair da frente pra eu não atrapalhar. Beleza. Tá aí, ó. Relação de Stewart. O que diz a relação de Stewart? Nós temos um triângulo aqui. Um triângulo ABC. AB vale C. Esse carinha aqui vale C. BC vale B. Ou seja, esse carinha vale B. E AC vale A. Esse carinha aqui vale A. E aí também nós temos o ponto D. O ponto D. Esse segmento aqui. X. E aí... Esse pedacinho aqui, ó. Vale N. E esse pedacinho aqui vale M. Ou seja, perceba que A é N mais M, né? Você pode falar que A é igual a N mais M. Beleza? Pode falar isso. Ok. A relação de Stewart... Opa, voltei demais. A relação de Stewart diz o seguinte. que B ao quadrado vezes N mais C ao quadrado vezes M é igual a X ao quadrado vezes A mais A vezes M vezes N. Essa é a relação de Stewart. Novamente. Você pega aqui, ó. B ao quadrado vezes N mais C ao quadrado vezes M. Isso é igual a X ao quadrado vezes A mais A vezes M vezes N. Beleza? Essa é a relação de Stewart. Então, nós podemos aplicar nesta questão. Por quê? Vamos encontrar os valores, né? O que é que fica claro aqui? Vamos chamar o raio que a gente está procurando. Seria esse pedaço aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, né? Acaba sendo raio. Assim como esse pedaço aqui também acaba sendo raio. Vamos chamar de Rzinho, que é o que a gente está procurando, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Rzinho. Aqui, ó. Rzinho. Beleza? Bom, isso aqui, esse pedaço aqui, é raio dessa semicircunferência em laranja. Que a gente sabe que vale quanto? Vale 1, ó. Está aqui. Vale 1. Então, a gente pode pegar e colocar 1 aqui, ó. Bota 1 aqui. O cachorro começou a latir. Não sei se vocês ouvirem, tá? O cachorro está animado com a aula. Vamos lá. 1 aqui. Agora, aqui é a mesma ideia, né? Isso aqui acaba sendo o raio da semicircunferência em azul. Enfim, a gente sabe que o raio é 2. A gente já viu aqui, ó. Isso aqui é o raio. Então, vale 2. Então, vamos anotar aqui. 2. Beleza? Então, perceba que a gente já tem dois lados do triângulo. Em função do Rzinho, ó. Aqui, ó. 2 mais Rzinho. E aqui, ó. 1 mais Rzinho. Olha só que maneiro. Beleza. Para encontrar o resto. E agora? Ó. Esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço aqui? E o que a gente faz com isso aqui? Perceba que podemos... Olha que maneiro. Olha que maneiro. Podemos pegar... Todo esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço em roxo é raio da semicircunferência em preto. Certo? O maior de todas aí. Beleza? E a gente pode fazer o seguinte. Esse pedaço aqui, ó. Que eu vou colocar em verde. É raio. Não é raio? Rzinho. Ou seja, esse pedaço aqui que tem roxo agora, só essa porção aqui, é só fazer o raio da semicircunferência em preto menos esse Rzinho. O problema é, quanto que vale o raio da semicircunferência em preto? Para isso, vamos olhar inicialmente para o seu diâmetro. O que seria seu diâmetro? Seria isso aqui. Isso aqui seria o diâmetro. Correto? A gente sabe que o raio é metade. Mas quanto que vale o diâmetro? Bom, se você reparar, aqui vale 2. Certo? Isso aqui é raio da semicircunferência em azul. Outra parte, para completar o diâmetro, é isso aqui. Certo? Então, isso aqui também vale 2. E aqui, isso tudo aqui, se o raio é 2, o diâmetro é 4. Então, todo esse pedaço é 4. Como aqui vale 1, aqui é centro, isso aqui é raio também, né? Ou seja, também vale 1. Claro. Porque se o raio é 1, o diâmetro é 2. Então, todo esse pedaço aqui tem que ser 1 mais 1, 2. Então, a gente tem esse pedaço inteiro aqui, ó. O todo a 1. A gente tem o diâmetro. Na semicircunferência em preto. É 2 mais 2, mais 1, mais 1. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Isso poderia ter feito, né? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 4 mais 2, 6. Então, o diâmetro é 6. Se o diâmetro é 6, né? Isso aqui, lembrando, isso aqui não é raio. Isso aqui é diâmetro. Se o diâmetro é 6, o raio é 3. Então, a gente já sabe que o raio é 3. Vou chamar até de Rzão. A gente sabe que Rzão é igual a 3. Ou seja, esse cara aqui, ó, é Rzão. Ou seja, é 3. Então, para achar esse pedaço aqui, ó, em roxo, esse pedaço aqui apenas, basta fazer Rzão e retirar a parte que a gente não quer, que é o Rzinho. Rzão menos Rzinho. Ou seja, 3 menos Rzinho. Então, o pedaço em roxo ali, inclusive, vou escrever em roxo mesmo. Esse pedaço em roxo, aqui fica difícil de ver. Então, eu vou jogar ele para aqui e para fora. Fica 3 menos Rzinho. Beleza? Então, tinha que ter essa visualização. Bom, falta só. Agora, claro, ainda falta essa parte aqui, ó. É tranquilo achar essa parte aqui também, né? Essa parte, esse último lado do triângulo, né? Esse triângulo, o maior, né? Que a gente faz, né? Esse triângulo aqui, ó. Nosso principal aí, podemos dizer assim. Porque tem outros triângulos aqui, ó. Tem um em T, esse aqui, esse aqui, enfim. Vamos lá. Como é que faz para achar esse lado? Bom, eu já sei que o diâmetro, todo esse pedaço aqui, é 6. Basta fazer 6 menos o que a gente não nos interessa. A gente só quer essa parte aqui. Ou seja, o que não nos interessa? Esse pedaço aqui, que é 2, e esse pedaço aqui, que é 1. Ou seja, basta fazer 6 menos 2, menos 1. 6 menos 2, 4. 4 menos 1, 3. Ou seja, o pedaço em vermelho, 3. Logo, toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui vale 3. Beleza? Bom, o que que falta encontrar? Só agora, esse pedacinho aqui, e esse pedacinho aqui, para nós aplicarmos a relação de Stuart. É tranquilo achar esse pedaço aqui, ó. Quanto que vale esse pedaço? Olha, isso aqui, é raio da semicircunferência em preto, que vale 3. só que nós queremos esse pedaço aqui, ó. Concorda que esse pedaço é o raio menos o arraio, que é o rzão, menos esse pedaço 1, né? Porque tudo isso aqui é rzão. Então, basta fazer rzão menos esse pedacinho em laranja, porque aí fica o pedacinho verde. Certo? Então, é 3, né? Porque o rzão é 3, menos 1. 3 menos 1 é 2. Seja o pedaço em verde, é 2. Vamos botar aqui, ó. E esse pedaço aqui, ó, é 2. Bom, como isso aqui é 3, e esse é 2, esse pedaço aqui que sobra, vou botar até aqui em amarelo, só pode ser 1, né? Porque 2 mais 1 que dá 3. Só pode ser 1. Pronto. Nós já podemos utilizar a relação de Stuart. Beleza? Vamos utilizar a relação de Stuart, né? Inclusive, se você quiser substituir, aqui, ó, só pra ficar mais fácil a visualização, ó, vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Aqui. O nosso A seria esse 3. O nosso, o CD, né, que aparecia aqui, é o nosso 2. É o nosso 2. Beleza. Ah, mas se eu tirar aqui, vai embolar, né? Se eu vou esquecer do quem é M, quem é N. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar novamente essa figura. Peraí, vou pegar novamente só o triângulo. Tô pegando aqui, só o triângulo. Vou achar um espacinho aqui pra ele. Será que ele entra aqui embaixo? Acho que não, né? Ih, não vai. É. Não tem espaço. Deixa eu diminuir o tamanho dele, então. Ô, mouse, funciona? O mouse vai dar uma agarrada aqui. Peraí. Esse vídeo aqui vai sem edição. Então, vai ficar feião aqui nesse meio. Vamos lá. Aí, vai... Perde um... Vacalha muito a qualidade. Vai assim mesmo, galera. Vamos assim mesmo. Vambora, vambora. Não perde tempo, não. Ficar montando de novo, não. Vambora, vocês sabem o que tem que fazer. Gostei um espaço aqui. Fui mexer no tamanho, mas ficou... Despixelou muito. Ficou bem vacalhado. Ficou bem feio. Vamos montar aqui. Bom, vamos lá. Vamos aplicar o que a gente já tem. A gente já sabe, né? Ó, B²N. O B seria esse cara daqui. Que no nosso problema seria esse pedaço aqui. Que é o 1 mais R. R mais 1, 1 mais R. Tanto faz, tá? Vamos botar 1 mais R. Então, vai ser 1 mais R². Que é o B². Vezes o N. Quem seria o N? O N nesse cara daqui? Para a gente seria esse pedaço aqui. Seria o 1. Então, vezes 1. Vezes 1. Mais... C² vezes M. Ó. C é esse cara aqui. M é esse aqui. Então, C² vezes M. Meio que faz um X, né? Dá aquela cortada aqui, né? Faz assim, ó. Esse conhece, depois esse conhece. Dá aquela cortada. Você tem... Mais... C². Opa. Ele ficou menos. É mais. Mais... C². Ó. O C seria esse pedaço aqui. Que é o R mais 2. Então, R mais 2 ao quadrado. Ou então, é 2 mais R. Tanto faz. Mesma coisa. Vou botar assim que eu botei 1 mais R antes. Então, 2 mais R ao quadrado. Vezes o M. Que é esse pedaço aqui, ó. Que é o 2. Então, vezes 2. Isso acaba sendo igual a X ao quadrado. O X, né? Claro, o X é esse pedaço aqui. Certo? Olha aqui. O X. O nosso X é o pedaço em roxo. É o 3 menos R. 3 menos Rzinho, né? Então, vai ficar X ao quadrado. Ou seja, 3 menos Rzinho. A ao quadrado. Vezes o A. O A. Ó. O A. Toda essa parte aqui é o A. Então, o A. Esse pedaço aqui. É o nosso 3. Então, vezes 3. Mais o A. 3. Vezes o M. Vezes o N. Ou seja, 2 vezes 1. Então, dessa forma, a gente vai conseguir encontrar o Rzinho. Vamos lá. 1 mais Rzinho ao quadrado. Vai ficar 1 ao quadrado. 1. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar 2Rzinho. Mais o quadrado de Rzinho, né? Bom, multiplicar por 1 altera o valor. Então, vai ficar simplesmente isso aqui. Agora, vamos fazer aqui. 2 mais Rzinho ao quadrado. Vezes 2. Ou seja, tudo que eu fizer aqui, no fundo, no final, você dobra. 2 ao quadrado. 4. Dobra. 8. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, mais 2 vezes 2 vezes R. Vai ficar 4R. Dobra. 8R. Mais R ao quadrado. Dobra. 2R ao quadrado. Beleza? Isso tem que ser igual a... 3 menos R ao quadrado. Vou fazer o quê? 3 ao quadrado. 9. Triplica. Tem que triplicar agora. Então, 9 vezes 3. 27. Beleza? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes R, 6R. Triplica. 18. Então, menos... Porque aqui é menos, hein? Cuidado, hein? Menos 18R. Mais R ao quadrado. Triplica. Mais 3R ao quadrado. Aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, mais 6. Olha que maravilha. R ao quadrado. Mais 2R ao quadrado. 3R ao quadrado. Que corta com esse 3R ao quadrado. Não. Nós não vamos trabalhar com uma equação quadrática. Está feito tranquilo. Vamos lá. Agora vai ficar aqui. 1 mais 8. 9. 2R mais 8R. 10R. Isso é igual a... 27 mais 6. 27 mais 6. Vai dar para a gente... 33. Beleza? Menos 18R. Isso aqui. Menos 8R. Vai para o quadrado somando. Vai ficar 10 mais 18R. Vai dar 28R. Isso vai ser igual a... 33 e o 9 vem para cá. 33 menos 9. 33 x 10. Seria 23. Só que é 9, né? Então, bota uma mais. 24. Então, 28R igual a 24. Logo, o R... Faço 28 dividindo. É 24 sobre 28. Eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo. 24 dividido por 4? 6. 28 dividido por 4? 7. Ou seja, o Rzinho... É 6 sobre 7. Encontramos, então, o Rzinho. Rzinho é igual a 6 sobre 7. Beleza, né? Agora... Vamos voltar a figura aqui. Vou até reabrir a nossa figura. Beleza. Bom, a gente já tem o Rzinho. Rzinho é igual a 6 sobre 7. Ou seja, esse pedaço aqui, né? É 6 sobre 7. Bom, e agora vamos calcular a área em azul. Parece que eu vou até colocar em azul aqui. A área que a gente procura, que é a área em azul, vai ser igual à área do semicírculo maior, né? Que é o semicírculo em preto. Tem qual raio? Lembra? O raio 3. Rzão, lembra? Lembra que o Rzão era igual a 3? Então, já vimos isso. Rzão é igual a 3, né? Diâmetro é 6. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. π é Rzão ao quadrado. Ou seja, π vezes 3 ao quadrado. Só que, como é semicírculo, tem que dividir por 2. O único que vai ser círculo aqui é esse cara aqui. O resto é tudo semicírculo. Sempre dividido por 2. Não vai errar agora, né? Menos... Perdão, eu quero retirar, né? Menos o que a gente não quer. A gente não quer a área desse semicírculo aqui. Qual é o raio? 2. Então, menos π vezes o 2 ao quadrado. Tem que dividir por 2 porque é semicírculo. Menos... A gente também não quer esse carinha aqui. Que tem raio 1. Raio 1. Então, menos π vezes 1 ao quadrado sobre 2. Menos ainda a área desse círculo aqui. Agora, como é esse círculo, não vai dividir por 2. Então, vai fazer π ao quadrado. Então, π vezes... O raio é 6 sobre 7. 6 sobre 7 ao quadrado. Beleza. Só resolver a continha. Vamos lá. 3 ao quadrado, 9. Então, vai ficar 9π sobre 2. menos 2 ao quadrado, 4. 4 de 2, 2. Então, vai ficar 2π. Então, menos 2π. Beleza. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, 1. 1 vezes π, π. Menos π sobre 2. Tranquilo até aí, né? Menos π sobre 2. E aqui, 6 ao quadrado é 36. Então, vai ficar menos 36π. Embaixo, 7 ao quadrado é 49. Sobre 49. Bom, aqui, 9π menos π. Eu posso fazer isso porque... Denominadores iguais. 9π menos π, 8π. 8π dividido por 2, 4π. Vai ficar 4π. 4π menos 2π, vai ficar 2π. Você faz 4π menos esse cara. 4π menos 2π, 2π. Então, A é igual a 2π menos 36π sobre 49. Basta nós fazermos agora 49 vezes 2, né? Aquela técnica que faz esse vezes esse, menos esse, porque aqui é menos. E repete o denominador ali embaixo. Ou seja, 49 vezes 2, 98. Aí, você faz 98π, né? 49 vezes 2π, 98π. 98π menos 36π. Bom, 98 menos 36 é 62, né? Então, vai ficar 62π. E repete embaixo o 49. Como eu disse, é 49 vezes 2π. Menos 36π. E repete o 49 embaixo. Certo? Então, a resposta final é 62π sobre 49. E aí, você chegou nessa resposta? 62π sobre 49? Se gostou do vídeo, deixe seu like. Espero que todos tenham gostado. O que vocês acharam da ideia? Se você resolveu de uma maneira distinta, diferente, enfim. Conta aí pra mim, tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!